Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar este ano com uma maravilhosa muqueca. Quem aí gosta de muqueca? Vamos à receita? Então, eu comprei 1 kg de anchovas, 400 gramas de camarão e vamos utilizar alguns temperinhos para fazer um caldinho, cebola, tomate, pimentão vermelho, amarelo, verde, está tudo aqui pessoal. E vamos usar também, que não pode faltar, o coentro. 1 limão para temperar o peixe, colorau e vamos à receita? Para essa muqueca, eu gosto de utilizar 2 colheres de dendê. Dendê é tudo de bom, né gente? 2 colheres de azeite. Isso é para fazer o molhinho, por enquanto, né? 3 dentes de alho. Eu utilizei pimentão vermelho, amarelo e amarelo. cebola, só um pouquinho, só bem picadinho, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou utilizar um copo de água. Vou jogar um pouquinho de pimenta e cominho, tudo junto, pessoal. Um pouco de colorau para dar cor. Umas ervas finas. Umas ervas finas. Umas ervas finas. Umas ervas finas. E o peixe, eu fiz assim. Eu temperei com limão e sal. Deixei uns 15 minutinhos marinando. Esse peixe é maravilhoso, pessoal Tem um sabor Muito gostoso mesmo E vocês joguem depois, ó, o caldinho Agora vamos jogar Pimentões verdes Vocês cortem do jeito que preferir Pimentão amarelo Nunca mexa, tá, pessoal? Só Passam assim, ó Vou jogar um pouco de pimentão vermelho Hum Olha que lindo Cebolas Tomates Tomates Por aqui tá chovendo, pessoal Olha o barulhinho da chuva Estão escutando? Maravilha, né? Chuva é bênção de Deus Olha que lindo Super fácil esse prato, né? Fica delicioso Vou colocar só um pouquinho só de coentro Mais duas colheres de dendê Vou colocar o leite de coco Agora, pessoal Eu vou fechar E cozinhar Por 15 minutinhos Agora eu vou fazer uma farofa Vocês me acompanham? Vamos lá? Olha, pessoal Como tá ficando bonita Esta moqueca Linda, né? Enquanto ela Fica um pouquinho mais aí Vamos fazer uma farofa de banana É muito boa, pessoal Duas colheres de azeite Uma colherzinha de dendê Pra dar aquele gostinho Uma pitadinha de sal Um pouquinho de alho Um pouquinho de alho Vamos lá 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 Vamos deixar queimar o alho, vamos jogar a cebola A moqueca combina muito pessoal com a farofa Vamos jogar as bananas Olha a nossa moqueca pessoal como está Que maravilha Não pode mexer com a colher aqui dentro Para o peixe não desmanchar Olha que caldo Vamos jogar um pouquinho de cheiro verde Mais ou menos uma xícara De farinha Aqui já está bom Olha que linda essa farofa E aí Lindo a farofinha, né? Agora, pessoal, já se passou 15 minutos. Vou colocar alguns camarões. O camarão cozinha muito rápido, né, pessoal? Então, eu vou colocar o caldinho. Olha, o caldo tá bem grosso. Eu vou esperar mais uns 5 minutinhos. Já, já, eu mostro pra vocês. Vamos colocar um pouco mais de guento. Bele prato. Saudável. O importante é o caldinho cobrir todo o peixe, viu, pessoal? E não mexer. Deixa ele lá, cozinhando por 20 minutinhos. Lindo, né? Vamos lá, pessoal? Vamos preparar um pratinho pra saber que jeito ficou esta maravilhosa moqueca? Olha que pedaço. Por aqui já tem bastante fogos, pessoal. Vocês estão escutando o barulhinho? Um camarãozinho. Pessoal, olha que lindo. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau! Tchau.